Vem aí mais um Bora de Bike! E nesta edição, o maior passeio ciclístico de Goiás chega com tudo em Aparecida! O Bora de Bike terá sua largada em Aparecida de Goiânia, na Praça do Colégio Estadual José Lopes, domingo, dia 17 de setembro, às 8 horas da manhã. São 12 quilômetros de muita diversão! Mas chegue cedo! Os primeiros 1.500 inscritos podem retirar o kit a partir das 7 da manhã. Quer garantir o seu? Inscreva-se agora mesmo gratuitamente no site bora-de-bike.com.br. E não acaba por aí não! No fim do nosso passeio, você ainda pode ganhar uma Superbike no sorteio de 6 bicicletas. Leve sua inscrição impressa para participar e vem pedalar com a gente! Realização! Record TV Goiás, o tempo todo pra você! Apoio! Fernando Bicicletas, o seu bike shop em Goiânia! Prefeitura de Aparecida, trabalho eficiente, cidade inteligente!